Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estamos aí voltando com mais uma edição da TV Saúde Quantos, estamos muito felizes com a quantidade de pessoas que estão acompanhando o nosso canal no YouTube, são mais de 18 mil pessoas, isso mostra o interesse por temáticas que têm um conteúdo significativo e o nosso objetivo é levar para vocês a existência de um novo paradigma científico, de modo que você possa utilizar esses conhecimentos no dia a dia de maneira a viver de forma mais saudável, mais autocentrado e que você possa se conectar à sua missão pessoal e ser uma pessoa realizada, nós estamos aqui para isso e para trazer esses conhecimentos nós estamos usando perguntas feitas por você mesmo que está aí nos assistindo e se você quiser mandar uma pergunta, se você tiver algum tema que você tenha curiosidade de aprofundar-se nesse assunto, mande um e-mail para a gente no wallace.saudequanto.com que será um prazer responder, quem sabe, na próxima edição da TV Saúde Quanto e você pode também deixar no seu comentário aí embaixo a sua pergunta, tá bom? Então hoje eu vou responder aqui a uma pergunta muito interessante da Juta Hoffman e ela traz a questão da depressão no outro viés, né? Ela diz o seguinte, olá professor Wallace, não concordo completamente de que a depressão é sempre ligada às coisas vividas no passado as minhas depressões sempre são relativas a coisas do futuro ou seja, muito medo da perda de meus pais, que é inevitável Muito interessante essa reflexão, a pergunta da Juta Hoffman é porque a gente tem trazido que comumente a depressão é uma enfermidade, uma enfermidade crônica quando você usa só de métodos convencionais, alopáticos, né? porque você não trata a causa e aí você fica tomando medicamento fica tomando medicamento com inúmeros efeitos colaterais normalmente esses antidepressivos, eles geram dependência química e como você não visita a causa, a tendência é que você entre num processo crônico ou seja, você não sai do estado de doença, né? E é muito comum, na minha experiência como terapeuta quântico teve um período que eu atendi muitas pessoas, muitas delas que traziam a queixa da depressão e no meu trabalho a gente investiga o que está por trás o objetivo é exatamente empoderar a pessoa para não simplesmente como é feito na medicina alopática que nós achamos que é uma lógica limitada, né? apesar de ter sua importância limitada é porque você está tomando remédio para o sintoma mas não ajuda a pessoa a sair do problema não ajuda ela a investigar a causa então, quando eu investigava a causa era comum que a depressão estava associada exatamente a um trauma vivido no passado uma dificuldade de perdoar alguém a dificuldade de se auto-perdoar o medo de que uma experiência negativa vivida no passado se repetisse então isso era um quadro bastante comum também era comum pessoas que viviam em ambientes de pessoas depressivas viviam em ambientes convivendo com pessoas digamos assim, com um campo de negatividade muito forte, né? com pessoas que reclamam muito da vida pessoas que estão sempre procurando o que está errado nas coisas mesmo quando as coisas estão bem elas estão se queixando achando que aquilo tem alguma coisa de negatividade por trás e aí esse ambiente gera um ambiente propício, né? as leituras, os programas de TV então tem uma série de coisas que terminam desencadeando fortalecendo as pessoas que estão num campo de negatividade que leva a essa falta de perspectiva na vida que é a depressão, é um poço, né? a pessoa mergulha o que a gente tem trazido é que a depressão ela pode ser uma porta uma gigantesca porta para que você investigue-se a si mesmo e o que a nossa amiga, a Juta Hoffmann, está trazendo é que a depressão dela, que ela chama de minha a primeira coisa que eu diria, Rufo essa depressão não é sua é um estado passageiro, né? porque as pessoas estão já se apropriando da doença então assim, isso é uma coisa de passagem isso faz parte do meu aprendizado pela vida, tá? então tudo, na verdade, nós podemos tirar lições de aprendizados, né? e ela está dizendo que a depressão que ela está vivendo nesse momento está associado a coisas do futuro muito medo da perda dos pais o que é inevitável então se tem uma coisa nessa vida que nós podemos trazer essa palavra de inevitável é a morte aí nós criamos uma cultura do medo da morte quando eu visitei a Índia por duas vezes e aí em 2010 eu tive muito contato com a cultura tibetana fiz inclusive um curso de psicologia transpessoal com a abordagem budista para mergulhar, para conhecer o universo dessa cultura milenar e vi que a morte para eles é a coisa mais natural eles treinam, existe um treinamento para você morrer, são oito estágios para você morrer de forma consciente, né? e, ou seja, e compreendendo que a morte na verdade é um portal para que você continue em outras dimensões os tibetanos são muito bons nisso, né? então a primeira coisa que eu diria para você é que procure investigar essas culturas, né? tem um livro, eu recomendaria para você o livro tibetano do viver e do morrer de um mestre, um mestre tibetano muito reconhecido é o Sogyal Rinpoche é um grande mestre nesse livro tem muitos ensinamentos porque aí o que acontece? quando você vai vendo outras culturas que olham para a morte de uma maneira completamente diferente esse medo pode ser transmutado, tá? a outra coisa você está preocupado com uma coisa que é inevitável e que vai acontecer você está criando um ambiente interno de preocupação então esse ambiente interno de preocupação como eu vi recentemente em uma publicação é como se você estivesse ali fazendo uma oração para passar mal então quando a gente está focado em preocupações de coisas que não aconteceram ainda é como nós estamos criando um campo vibracional um campo de intencionalidade para que a nossa química do nosso corpo ela esteja atraindo do ponto de vista vibracional do ponto de vista quântico situações que tem a ver com esse estado então você está criando aí um processo de autotortura um processo de autotortura que está levando você viver em função de algo que é inevitável porque tem aquelas tem aquelas preocupações com o futuro que é algo que a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer mas veja que você está criando um campo de preocupação em algo que você sabe que vai acontecer ou seja, é um tipo de preocupação completamente inútil e que está tirando energia de você e está trazendo muita dor então a partir do momento que você tiver a compreensão de que em um determinado nível as pessoas queridas elas partem mas nós nos mantemos conectadas com elas do ponto de vista energético e até abandonar esse sentimento vai ajudar a quando seus pais forem porque eles vão como eu já perdi os meus dois pais dói mas passa a gente procura exatamente interagir com eles em outras dimensões e isso é possível então isso significa que você criando esse campo você vai ajudar para que a morte deles então procure ver que a morte deles seja de uma maneira tranquila porque imagina seus pais sabendo desse sentimento então até para eles morrer vai ser um sofrimento para eles também ele vai estar conectado com o seu sofrimento então você está criando um campo de sofrimento familiar e isso dói agora o que eu diria para você é que você procure investigar no seu passado se tem alguma situação de dor se tem alguma situação que você esteja conectando às vezes até um nível consciente a esse sofrimento se você passou por algum processo de perda na sua vida eu vou contar uma historinha aqui para vocês dizem que uma pessoa numa aldeia lá no oriente tinha perdido uma pessoa muito querida muito querida mesmo e essa pessoa chorava e essa pessoa chorava e ela entrou semanas, meses num estado de sofrimento ela não aceitava aquela situação de ter perdido aquela pessoa e dizem que nessa época quem estava passando nessa aldeia era o Buda um mestre um mestre iluminado que superou entendeu os processos de como a mente funciona e conseguiu se tornar uma pessoa iluminada uma pessoa desperta uma pessoa que superou esses ciclos de sofrimento que nós mortais estamos aqui para aprender a superar também e aí as pessoas orientaram vai lá e visita o Buda vê lá o que ele pode lhe orientar e dizem que essa pessoa chegou lá num estado de sofrimento muito grande e o Buda olhou para ela com compaixão e disse faça o seguinte eu quero que você passe em cada casa da aldeia e pergunte aos familiares se eles já tiveram alguma perda importante na família deles se eles tiveram alguém também querido que já partiram e depois você volte aqui e aí ela passou de casa em casa ela realmente foi lá não entendeu bem porque o Buda tinha pedido isso para ela mas ela passou de casa em casa de casa em casa e em toda casa que ela chegou ela viu que todas as pessoas tinham passado por experiências semelhantes a ela e que aquilo fazia parte da vida e que mesmo aquelas pessoas tendo passado por um nível de sofrimento muito grande a vida delas tinha continuado e elas tinham entrado numa outra conexão com essas pessoas que partiram que no momento da partida normalmente há a dor faz parte nós somos humanos e quando ela voltou para conversar com o Buda ela já estava no outro estado ela disse eu entendi eu entendi que isso faz parte da vida e eu não preciso levar essa carga pesada para a minha vida toda então o que eu orientaria para você é que você procure se espelhar nessas culturas que veem a morte de uma forma plenamente natural e que você mantendo uma conexão saudável com seus pais e de entender que eles vão como você pode ir antes dele inclusive você está esperando algo que você nem sabe que vai acontecer nós não sabemos o dia de amanhã então você pode ir antes dos seus pais você nem pode nem presenciar a morte deles porque isso é possível de acontecer nós não sabemos o dia de amanhã mas se você entrar nessa conexão amorosa de entender que a partida deles é inevitável como você mesmo diz e se você procurar investigar se há algum resquício disso de alguma experiência que você viu sobre morte você precisa mudar essa percepção do que é a morte como fizeram como muitas culturas orientais fizeram e trabalhar a morte de uma maneira natural de uma maneira saudável é uma partida e é uma partida onde nós vamos continuar num outro nível energético num nível imaterial o nosso aprendizado continua se você tiver essa percepção isso vai ajudar se os seus pais forem antes de você eles vão num nível energético digamos assim de menos sofrimento porque eles vão estar conectados ao seu sofrimento quanto mais sofrimento você tiver pela ilha dele mais sofrimento você vai ter e você vai fazer com que esse estado de depressão se instale em você se você muda isso aí isso é um salto de percepção um salto quântico você vai entender que a morte num certo nível ela precisa ser celebrada porque cada ser humano fez o seu papel cada ser humano está no seu processo evolutivo fez o seu melhor e você fazendo isso você vai estar criando as condições para que seus pais partam num outro nível energético não num nível de dor mas num nível de aceitação e de que essa relação perdura e claro lembrando que você não sabe se eles vão antes de você coloque essa hipótese porque isso é possível nós não sabemos no dia de amanhã mas de uma forma ou de outra isso não vai fazer diferença o que vai fazer diferença é essa autoconsciência procura ver essas culturas que lidam de uma maneira completamente diferente da nossa sem sofrimento dentro claro o sofrimento ele existe uma pessoa querida a gente sofre quando parte mas nós vamos entender que quanto mais a gente tiver essa percepção amorosa e compassiva dentro da gente nós vamos criar um ambiente onde essa partida vai ser menos dolorosa tá bom? então fica a dica aí se puder veja veja essa escultura veja esse livro que eu indiquei do Sogiel Rinpoche que é uma obra magnífica de um grande mestre iluminado uma pessoa de muita sabedoria que certamente vai ajudar você superar esse quadro depressivo que é passageiro esteja certa disso tudo na nossa vida é passageiro então ter consciência disso ajuda a gente sair desses estados que nos desconectam da nossa missão pessoal ou seja do papel que nós estamos aqui do nosso aprendizado constante tá bom? se você gostou então desse vídeo clica aí embaixo deixa deixa a sua curtida você pode também se inscrever no nosso canal tem aí embaixo você pode assinar o nosso canal se você tiver no iPhone no Android tem abaixo também inscreva-se e você também pode acompanhar o nosso trabalho nas outras mídias sociais no Periscope é no Facebook você pode entrar na nossa página Olá Selima no Instagram eu publico quase que diariamente frases reflexões quânticas para viver melhor quase que diariamente eu tenho publicações no Instagram no Facebook você pode acompanhar o nosso trabalho em outras mídias também será um prazer tá bom? então deixa aí o seu comentário e se você tem uma pergunta que você gostaria de ser respondida então deixa aí também ou manda para o nosso e-mail olas.saudequanto.com que será um prazer numa próxima edição estar contemplando a sua pergunta um grande abraço e até a próxima edição e até a próxima edição